Hahahaha É forró do bom papá Uma lusão espécie Hahahaha Vamos embora seu menino Vamos embora seu menino A vida é bom A vida é ser foda 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 Vamos embora seu menino Outro dia eu me levanto Quatro horas da manhã Vou pra roça bem seguido Pra conquistar os meus sonhos Tanto que a culpa não é Do meu sul ao meu sujeito Mas quando volto pra casa Vem de ar que eu não aguento É muito sofrimento 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 Pra chave, pra chave, pra chave, pra chave Meus, meus, meus Olha para mim Meus, meus Meus Não me deixo assim Puxa, papai Puxa, papai Quatro horas da manhã Vou pra roça bem cedinha Pra conquistar os meus sonhos Eu ando de acordo com a minha Do meu suor, meu sustento Mas quando volto pra casa Mas eu tenho que ir pro lado É muito sofrimento É muito sofrimento É muito sofrimento A mão do rio já não se abro Os coroem do meu suor, senão doer É muito sofrimento É muito sofrimento É muito sofrimento É muito sofrimento Trabalho o dia inteiro Pra chave, pra chave, eu não aguento É muito sofrimento É muito sofrimento É muito sofrimento Meu Deus, meu Deus, olha para mim Meu Deus, meu Deus, não me desacê Puxa, papai, você é fora do monte, vai em você Abrocar no seu rádio, no seu paredão, papai Não dá de mais força, não dá de mais força Você é fora do monte